Deus tem que ver a palavra, irmão É por isso que o homem de Deus, quando ele fala alguma coisa, tem que acontecer Davi, ele podia muito menos esquecer da promessa Mas ele sabia que ele tinha feito aliança com Jonathan Embora Jonathan estava morto Ele sabia que Deus não estava morto E que Deus estava vendo ele E a Bíblia fala que agora, irmão, ele começa a pensar e fala Será que ainda existe alguém da casa de Saúl? Para que eu uso de bondade? Então quando ele pensa nessas palavras, ele levanta na sua cadeira e começa a perguntar Para os seus céus, será que tem alguém da casa de Saúl vivo ainda? Já passou tempo, será que tem alguém da casa de Saúl? E a Bíblia fala, irmão, que alguém diz para ele, tem sim, meu senhor Tem um homem que ele trabalhava na casa de Saúl O homem dele é Ziba E ele conhece mais sobre a família de Saúl A Bíblia fala, irmão, que mandaram chamar Ziba Ziba era um servo de Saúl O Ziba era um homem forte Ziba era um homem que cuidava das coisas de Saúl A Bíblia fala que quando o Ziba chegou de Cosete Quem sabe ele vinha se arrastando Quem sabe ele vinha com a muleta Aquele homem barbudo Quem sabe chujo Toda casete ratada do tempo Da luta, da dificuldade Dentro do anonimato A Bíblia fala que ele chegou dentro de Davi E Davi sentado, ele olha aquele homem, irmão, sofrido Davi, irmão, ele é um homem segundo o coração de Deus E quem é segundo o coração de Deus tem misericórdia Quem é segundo o coração de Deus, irmão, ele não quer ser maior do que ninguém Quem é segundo o coração de Deus, ele faz justiça, ele é justiceiro Ele sabe, irmão, que é a vontade de Deus E Davi, irmão, era aquele homem chegando todo chujo Ele, como o rei, era para ele falar Não, não, não Não entra no meu palácio, não Não entra, não, porque aqui é só o rei Aqui é só aqueles que trabalham aqui, não, irmãos A Bíblia fala que quando o Mephi Cosete foi chegando na Arajada Davi falou, Mephi Cosete E ele falou, eis-me aqui, Senhor, o teu servo Mephi Cosete, quem sabe, ele chegando pensando Agora eu perdi meu pai, perdi meu avô, perdi a minha ama que cuidava de mim Agora eu vou perder minha vida também Ele é rei, ele está no lugar do meu avô, ele está no lugar do meu pai Ele vai me matar também E quem sabe ele vai chegando, irmão, dizendo Agora é a minha última, é a última vez que eu estou vendo Então agora eu vou ser morto também Porque não... A Bíblia fala que quando ele chega, irmão Davi fala, Mephi Cosete, não temas Davi viu que Mephi Cosete ficou com medo, irmão, dizendo, eu vou morrer agora Ele fala, Davi, ele fala, Mephi Cosete Não tema para o que eu vou usar de misericórdia contigo E Mephi Cosete, irmão, cai de junho e fala Quem sou eu, Senhor? Eu sou um cão morto Quem sou eu por se usar de misericórdia comigo? Eu sou um cão morto E ele fala, Mephi Cosete, levanta a tua cabeça E ele olha para a Ziba e fala, Ziba, tudo que era desse homem, tudo que pertenceu ao avô desse homem Tudo que era de Jonathan, eu vou restituir tudo novamente E ele fala, que sou eu, quem sou eu para viver uma vida dessa? Eu falei, espera porque tem mais bênção A partir de hoje, você vai comer na minha mesa O teu almoço, o teu café da manhã, você vai comer vivo Porque o dia da prova acabou Pode, meu Senhor Levanta a tua mão Levanta a tua mão que eu vou profetizar na tua vida O tempo da tua prova está acabando Ei, irmão, continua no anonimato Continua machando Às vezes você fala, pastor, ninguém olha para mim Eu estou nalejado dos meus pés Eu estou vivendo uma vida de tristeza Eu estou vivendo uma vida de luta Fica tranquilo Porque o Senhor vai mandar te chamar O Senhor vai chamar o teu nome E aquele que pensava que tu não ia conseguir Vai ver que Deus está na tua vida A Bíblia fala, irmão Que a partir daquele dia Nefiposete motivou a vida transformada